Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô em Jacinto Machado aqui, com esse homem aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá fortão, homem? Não tanto, né, mas a gente... Como é que é seu nome? Tá vivo, então... Aladino João Quequeto. Aladino. Então nós estamos numa casa aqui que tem mais de 100 anos, né? Isso, velho. Olha só, pessoal, essa casa aqui é uma casa que tem... O senhor, o senhor falou, traz muita memória, né? Do pai, da mãe. Aqui a gente tem até as paredes ali que foram beneficiadas, foram feitas em cantilho, tudo, à mão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o vídeo 2, pessoal. Aqui, aqui pro lado de fora, ela tem esse... Ah, o cantilho, ó, gente. Cantilho feito na propriedade, né? E aqui... Ah, tava normal, ó. Isso aqui é feito a mão. Que madeira aqui é? Cedro. Cedro, olha só. Cedro, né? Então vamos lá pra nós mostrar que tem umas coisas bem legais pra mostrar. Pessoal, no outro vídeo nós mostramos porco, mostramos galinho. Ah, escuta essa porta aqui, é uma porta antiga, né? Olha só. Queria que o senhor abrisse ela pra nós... Abre ainda. Essa aqui foi a minha mãe, assim, que sozinha fez, né? Ela fazia as coisas. Quando a gente ia para a roça, depois a gente voltava, ela fazia isso. Olha aí, ó, gente. Então abre a parte, duas partes, né? Aham. Então, olha só, gente, ó. Tá aqui uma porta. Tá aqui uma porta antiga, ó. Você veja bem, a porta, antigamente, essa porta assim era pro... Porco, pra galinha não entrar, né? É, a mãe que foi, que fez. A mãe inventava alguma coisa, ó. Essa quejeira aqui, ela fez sozinha também, ó. Essa quejeira aqui, ó. Olha aqui, ó, gente, ó. Ela fez sozinha. Quejeira, essa aqui é pra proteger do mosquito, é isso, né? É, é. Olha, esse aqui é um armário antigo também. É, é, é. Essa caixa de poço aqui também, ó. Ela fez sozinha. Essa caixa de poço aqui. Pá, olha aí. Ela pegou com a colher de pedreiro, assim, uma foice velha, ó. Ela fez sozinha. Sozinha, botou embaixo as vigas, né? Como é que é o nome da mãe? Cecília, Simão. E o pai? É, Ernesto Quequeto. Ernesto Quequeto. Ernesto era meu filho também. Ah, Ernesto era seu filho também. Aquele lá que faleceu com 21 anos, né? Isso. É, que ele também era Ernesto. É. Olha. Então, é. Olha esse chão. A mãe, ela fazia assim as coisas brutas, né? Assim, ó. Ela pegava um facão, fazia, fez essa mesa aqui também, ó. E, e ela tinha diversas coisinhas, assim. Aqui o que que era? Aqui era uma cozinha antiga que era de chão batido. Que tinha casa, daí ali, mas aí vinha a cozinha, era separada, né? Mas tava uma liberia, só um paiolzinho aqui. Tem mais um artesanato aqui, ó. Que a mãe fazia, né? Esse cesto de todo tipo, de mais grande, mais pequeno, mas tá tudo virado aqui. Uhum. Ó o que ela fazia. Aqui ainda tem um chapéuzinho de palha de... De trigo? De trigo, né? Uhum. Parece que é ou é tiririca. É, eu acho que não é vale de trigo, né? Isso aqui é tudo vime, ó. Ela fazia. Pode ter tanto cesto ali, ó. Embaixo, lá, ó. Aqui, ó. Tem um que ela pintou também. É... Esse cestinho mais grande, mais pequeno. Isso aqui vocês usam pra que ar? Ah, isso aí foi pra Palma, Benta, né? Pra BZ, né? Ah, das tempestades. Tá no fogo pra trovoada, né? Quando dava trovoada, assim, pra... Eu botava no fogo, né? Era no bento. Uhum. E daí, assim, olha. Aquela mesa de roda, lá fui eu que fiz, assim. Olha só. Puxou a mãe. Inventou. É, tem lá. Fiz aquela, fiz outra ali. Tem outra ali também. Aham. Isso. Muito bem. Vamos lá mostrar. Tem o galpão lá pra trás. O senhor falou que o senhor tem o trator ainda, o primeiro lá? É. Ah, não. Tá lá na roça. Ah, tá na roça. É, tá na roça. Que trator que é? É um 68. Ah, um 68. 78, mas é... Daqueles vermelhos? É, 82. Não, não é mais... Eu quero mostrar isso aqui que é bonito, ó. Ah, o Tobata. O Tobata. E essa aqui, ó. Aqui em cima. Ah, pois é. Aqui a canga, ó. Aqui o menino que parava aqui, que foi criado aqui, fez ainda, ó. É, o Toninho Vatekemper. Fez essa canga aqui, que ele cangava até os cachorros. Ele cangava uma parelhinha de cachorro. Daí ele fez essa canga, daí eu trabalhei com ela a minha vida toda, que tinha o gancho aqui, ó, que pegava o cambão. Tá lá o gancho. Eu tava no meio ali, pra puxar o arado. Que madeira que é essa aqui? Tá podre já. Essa aqui é açoita-cavalo. Açoita-cavalo. Açoita-cavalo não é cerno. Olha aqui, ó, gente. E daí aqui, esse paiolzinho aqui, que tem sede por fusano também. Isso aqui é... Isso aí é original. A porta... A gente tem um paiol com mais de 100 anos. Toda... Toda... Toda ruim, né? E aí, aqui tem até... Ainda tem aqui um... O fornozinho, né? Ah. Forno de fazer açúcar. Fazer açúcar que tinha engenho. Isso aí o que que é? Ah, isso aqui é tal de misura. Misura? Misura é a medida. Ah! Medida. Mesura. É pra medir o mantimento, né? Quantos quilos, hein? Então, a... O saco dos mantimentos são pela medida. Quatro medidas de milho vai dar 60 quilos. Quatro medidas de arroz com casca vai dar 50 quilos. Quatro medidas de amendoim com casca vai dar 25 quilos. Um saco de amendoim é 25 quilos com casca. Olha só. Um saco de... Eu queria que o senhor pegasse pra nós mostrar. Isso aqui é de cedro, é feito, já tem mais de 100 anos também. A misura, tem mais de 100 anos. Misura. Sabe como que chama na minha região isso aí? Misura é italiano, daí é a medida. Aham. E algum brasileiro chamava uma... Arqueire. 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 Misura eu nunca tinha visto falar. É, misura é do italiano. Tá. Então, a misura, a medida... É 20 litros. E daí ela... Ela... Ela é conforme a coisa. O saco de milho... 20... Ah... Quatro medidas, né? Aham. E quatro medidas. Feijão. Todo saco é quatro. Feijão é quatro medidas também. Quatro medidas vai dar 60 quilos também. O feijão é 60 quilos. Quatro medidas de arroz vai dar 50 quilos. Então, as quatro medidas... Daquele que dá 60 quilos, dá 15 quilos cada medida, né? Uhum. De 15, 30 e 60, né? Uhum. Misura. 60... 60 quilos. Então, o meu pai me ensinou isso aí. As coisas, o saco do mantimento foram feitos tudo por medida. Quando principiou, no começo. Então, nós botava, escudia aqui, tinha a mãe, né? Preparava a patafona. Meio saco. Meio saco, duas mesuras. Duas mesuras pra levar a patafona pra fazer a polêmica. E mais a moeda, como é que chamava, pra pagar a moagem, né? Pagar a moagem. Daí, botava aquele tanto, porque não cobrava em cima da moagem. Daí, dava uma diferencinha, né? Não cobrava em cima daqueles sete ou nove litros que era, parece. Né? Então, a gente ia na tafona e aí tinha que botar a gente em cima do cavalo. Com cinco anos, a gente ia na tafona. E aí, uma vez, eu cheguei lá no tafoneiro e eu disse, vem tirar o saco. Mas ele tava conversando com um homem, um homem de idade, assim, e o tafoneiro também já era de idade, seu Egídio, Egídio Tomás. Aí, ele não veio. Eu virei a volta na égua e vim embora. Vim embora, cheguei aqui, a mãe me grudou pela orelha também, porque precisava da farinha, daí que tinha pra já, me tocou de volta. Tocou de volta, daí, lá, daí ele me atendeu, né? E tinha que tirar, né, o saco do milho e também apertar, às vezes, a xinxa do cavalo que tava querendo virar o zareiro, né? É, o menino com cinco anos não aperta ainda. É, daí a botar a gente em cima também, porque a gente não podia subir, né? E o estrivo lá, o cavalo grande. Se descesse, não podia amontar. É, e aí a gente ia até fora, né? Mas uma vez eu encostei pra tirar todo mundo e tinha porteira, né? Tinha porteira, não tinha aqueles... Depois inventaram o mataburo, né? Daí a égua encostou assim, passou assim no arame e rasgou o saco. Puxa! Aí a mãe brigou, né? Aí a gente, os pais, era severo, né? Eles brigavam e... Olha as galinhas, ó. É. Tem que tocar as dali? Elas tem algum... Que bonito esse galo, né? Aqui tem a coisa também, ó. Tem a carroça. A carroça antiga também, mas aí a carroça já está pinchada aqui. Está coberta. Olha o tacho da banha, gente. Usaram até a furar, olha aí. É, é. Usaram aí, tem mais, até dois, três foi gastar. A gente tinha depois uma carroça. Comprou uma carroça assim, ó. Ia na tafona de carroça. Tinha o banquinho lá e custava até quinhentos quilos. Botava um porco, uma coisa. É. Uma carroça. Ah, tem umas máquinas. Pô, escute, eu quero que o senhor mostre a máquina aí, porque essa máquina aí é da mais antiga que eu já vi. Aqui tem uma balança, ó. Aham. Uma balancinha de varão. Que pendurava aqui. Tem o peso que pendurava aqui. Aqui tinha o rastelo. O rastelo era aqui, assim, da bocadinha. O rastelo feito em casa. Aqui tinha essas minhas máquinas, saracuá, aqui, né? Isso aqui é... Já vinha vindo, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente plantava assim, até tinha gente que dava duas batidas. Eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar uma foto do senhor aqui, dá uma olhadinha pra mim. Que eu só viro. Aê. Ah, descreta. Foto boa. É. Pois é, o detalhe que eu nunca vi, assim, ó. Isso aqui é feito na propriedade, né? É, é. Gente, a saracuá é feita aqui, ó. Quantos anos tem uma saracuá dessa? Ah, isso aí tem umas mais velhas ali que já se acabaram, só em pedaço, né? Mas tem outras que já estão tudo aposentadas. Ah, duas batidas pra... Pra cair direitinho, né? E cair. Eu quero que o senhor bata um pouco mais aí, porque o pessoal antigo vai se lembrar, né? Isso aí, desse serviço aí, né? Ah, e daí duas batidas por... Não pode pinchar, não pode fincar com o bico aberto, né? Porque daí enche o bico lá, daí não dá mais, não cai mais. Aqui ela tem que abrir ali, né? Ah, corre ali. E ela aqui tem a caixinha ali. Só a semente, no caso, né? Tem que botar a semente, né? Tem aquelas de botar a semente e o adubo, né? Também, né? Que madeira é essa aqui? Ah, isso aqui era um pinheiro, era uma canelinha. É assim, né? Que eles faziam essas máquinas, né? Isso aqui. Olha só. Dá mais uma batida aí pra nós? Depois voltava, né? Uhum. Conforme a semente era a distância diferente, né? O milho era uma distância. Ah, é. O feijão é outra, né? É, é. Ah, plantava até arroz, né? Com essas máquinas. Arroz também? Só que arroz é pertinho daí. É o sequeiro, né? É pertinho, né? Ah, mas o arroz gastava tudo na palheta. Aqui onde é coisa madeira, nossa, essa palheta, né? Chamada de palheta essa aí. Uhum. Então, gastava muito, né? Isso aqui plantava muito. A gente foi quase a vida. Agora tem a plantadeira mecânica, né? O trator, né? Uhum. Escuta, como é que vocês chegaram no arroz? Jacinto Machado, Meleira, essa região. É muito arroz, né? O arroz é uma coisa recente ou é uma coisa de muitos anos já? É, o arroz é uma coisa de muitos anos, muito antigo, mas a prática de plantar ele, né? Que mudou agora para esse arroz de coisa, que bota a brotar, né? Como é que é? Esqueci o nome. Porque o convencional ali o arroz é... Agora é provárdia, né? Aqui a gente, ó. Provárdia daí. O arroz é irrigado hoje, né? É, é. É plantado... Na máquina, é isso? Na... Até planto também, mas ele é botado brotar, né? Ah, ele... E daí, bota na água, no bag, no saco, bota germinar, né? Assim, depois é... Sameia ele dentro d'água germinado, né? Ah... Eu queria... Então, é... Mas os arroz, primeiro, que vocês plantaram, como é que era? Inclusive, eu vi... Ah, é plantado no sequeiro, assim, de coisa. E depois era plantado, então... Ah... Ah... Saponado. Saponado era o quê? Numa... Numa... Uma capoeira. Que daí queimava. E depois dava uma... Uma mexida na... Na cinza. Pra ele... Pra ele enterrar, né? Pra ele... Pra ele germinar, assim, pra... Costar na terra, né? Uhum. E... E daí... Também, já naquele tempo... Eles faziam... A tal... De matadeira. Matadeira fazia uma taipa... Com a... Com a pá. E... E enchia de água. Aquele... Aquele lugar, assim, que era uma... Uma bachada, assim. Que era um plano. Que não era emparelhado, mexido na terra. E era feito a matadeira, que matava o... Matava o isso. Matava o... A capoeira, também. A tiririca, assim, matava. E depois... Samiava o arroz. Depois samiava o arroz. E depois botava a água. Depois de... Grandinho, assim. Dava arroz muito bom. Ali foi o começo do arroz regado. Na matadeira. Não, naquele tempo, não. Depois foi indo, foi indo. Que aí começou esse... Esse arroz. Agora é que a gente tá... Tá plantando ali, né? Uhum. Germinado, assim, no saco. E como é que vocês colhiam, antigamente? Ah, era tudo de cegueta, né? Tudo de cegueta. Cortado com a foicinha, com aquela cegueta. Ah, vamos mostrar ali a foicinha. Aquela cegueta ali é... Cegueta tem que... É uma palavra italiana também, né? Então, os outros já diziam as foicinhas, né? Uhum. Então, as ceguetas... Elas são de dentinho, né? Uhum. Elas... Corta, daí a gente também usava pra... Pra cortar azevei, mas muitas vezes a gente cortava o dedo, né? Uhum. Mas era tão ruim, porque ela tem uma serrinha, né? Uhum. Ela tem serrinha, ó. Essas... Essas ceguetas, primeiro, era tudo importada. Era australiana, principalmente. A cegueta aqui era australiana. E... E daí... Era bem fechado. Feito tudo fecho. Com a tal de sarova. Sarova era uma... Uma... Uma casca do... De... 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 De ripa. De uma ripinha nova. E... E também taquara. Taquara. Rachava taquara pra amarrar... Amarrar o fecho de coisa. Tô com a gripe, nossa. Ah, é? Amarrar o fecho, né? Depois a gente fechava tudo. Amontoava. Fecha assim. Tavia uma trilhadeira pra trilhar, né? Ah... E fazia o... Fazia os montes assim, que não molhava. Não molhava, porque botava... Botava os cachos pra dentro, assim. Ia fazendo uma torre. Assim, mas... Fechava em cima, né? E aí a chuva... Escorria assim pros lados. Podia chover um mês. Podia chover e não molhava. E aí... Ah... Trilhava ali com a trilhadeira, né? Trilhadeirinha puxada a boia, né? Ligada com a manivela lá. O motor. E... Botado ali aquele... Aquela... Arroz com palha ali. Daí ela... Quando que o senhor começou, assim, na... Que o senhor tem lembrança desse arroz no molhado? Faz quantos anos? Ah... Faz... 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 Já faz uns... Uns... Uns 35 anos. 35. Esse arroz ali... E até... E era pouco, né? É. Plantava o quê? Uma hectare, duas no começo? É... Era... Era... Era menos, né? Porque a gente... A gente era acostumado com a terra enxuta. E a gente ficava com medo até de... Estragar a terra, né? Porque... Daí virar... Botar água... Daí... Não ia dar mais outra planta, né? Como? Continua assim, né? Uhum... Aí a gente... Viu que... Dava lucro... Foi dando certo. Mais lucro que dá certo. Aí a gente... A gente foi fazendo e... E aproveitou a mítica de terra, né? Porque... Aí... Se tem um buraco... Em parede... Se tem pedra... Também ela vai para baixo e... E aproveita tudo. Uma área de terra, se tiver 10 hectares, se tiver 20 hectares... Então aproveita tudo de ponto a ponto. Olha só. É, porque... O arroz também, ele... Ele dá... Ele dá em quase todo tipo de terra. Ó, gente, ó. E depois a gente... Tem uma lâmina d'água aí, ó. A gente faz também a... A troca também de terra. Terra boa, que está em cima... A gente deixa de um lado e depois... Também, né? Faz a troca de terra. Quantos hectares o senhor tem de arroz? Ah, a gente tem nessa... Nessa área... Tem outras áreas também de arroz mesmo. É 70 hectares. 70 hectares. É. E foi... Foi... Como é que é? Foi... Mecanizando aos poucos, né? Porque é o que o senhor falou, né? Ó, é emparelhado o chão, gente, né? É isso aí, né? É. É porque... É puxada a água na área, né? É que... Tem que ter água, né? A água é... Por gravidade e tudo... Na minha... Minha propriedade, porque... A bomba daí também sai mais... Cara, né? Comoda mais, né? Então, aqui a nossa região... Principalmente de Jacinto Machado... Ela tem muita... Caída, muita gravidade... Então, é pegado um... Um... A cidade é ali. Um feito... É. Ali, mais em cima, lá. Mais em cima. Ali, é o começo, ali... É uma cidade pequena, na verdade, né? É, assim, é... É... 20 mil habitantes, eu acho. E por que é Jacinto Machado? Olha, passou um... Um coronel por aí, porque antigamente era Volta Grande. Depois... É... Não sei por que, bem direito, que... Jacinto Machado. Era o nome do... 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 Do coronel, do... Do cara. Jacinto Machado. Então... Uma vez, era Volta Grande. O nome do lugar, né? Uhum. E... Ele... É... Tem bastante extensão no Té. Porque ele vai lá... Na serra, né? Uhum. Lá é o Rio Grande do Sul? É. Aqui é Santa Catarina, pessoal. Jacinto Machado. Lá é o Rio Grande do Sul, já. Faz de vida... Jacinto Machado faz de vida com... Aqui nos... Uns quênios, aqui. Com o Rio Grande do Sul. É. Aqui é... Praia Grande, né? Praia Grande e Santa Catarina também. Praia Grande e Santa Catarina. Faz de vida mais lá com o... Com o Rio Grande. Jacinto, eu acho que... Algum lugarzinho por aqui. Uhum. Mas, é... Tem bastante... Bastante morro. Até antigamente... Antigamente... Pois, né? Pois, agora... Tem a Copérgia, né? Tem a cooperativa aí... Que tem o... Vanir Zanatta. Que é... É presidente... Da Osesc, agora, também, né? Uhum. De Santa Catarina. E ele faz já 35 anos... Acho que tá de... Na frente aqui da... Da nossa Copérgia, né? Então, o... E o arroz produz quantos? Quantos por hectare? Esse arroz? Olha, agora... Tá produzindo... Perto de 200 sacos por hectare. Nossa! Mãe do... É muita produção, né? É. 180, 170, 200, 200 e pouquinho. Mas, é em torno de 200 sacos por hectare. É. Foi melhorando. Foi... Dando uma produção... Né? Agora... Mudou muito as coisas. Pois é. Mudou muito, mudou muito. O senhor falou que o senhor planta de uma forma diferente, né? Como é que é? O senhor... Das máquinas, a terra... É isso? Como é que é? Como é que é? O senhor... A planta, o senhor terceiriza? Como é que é? A mão de obra? Como é que é? Ah, é. Eu... Eu tô... Tô terceirizando a mão de obra... Por causa que eu não fiquei sozinho, né? E eu... Eu tinha um... Um trabalhador que depois que perdi o filho era ele, né? Então, era 16 anos. Daí deu um problema e ele faleceu também, né? Então, agora eu tô assim com gente que... De fora, assim, né? Que é um daroso ali que toca o meu terreno de arroz, né? E daí... E daí... Na implantação de arroz, daí ele... Eu dou uma porcentagem, né? Pago uma porcentagem... E entro com a despesa de... De insumo, tudo e o... E as máquinas também eu entro, né? Ele entra só com mão de obra, né? Só com o corpo, né? Aqui eu tenho umas máquinas, né? É... Aqui tem umas máquinas... Os implementos... Esses daqui são os implementos mais antigos, né? No caso... É... Aqui também tem mais um pouco... Mas é... Não tem muita coisa por causa do que... A gente sempre foi pequeno... Foi fraco assim de... Pra trabalhar, né? Eu fiquei sozinho, né? Ah... Eu tenho um outro trator que está lá na roça... Tem um chupacabra também que está na roça... O que que é chupacabra? É uma máquina de sambiar, de botar veneno... E... Aquela com pneuzão grande? Um trator assim... Aqui na... Pra nós, lá... Lá pra cima, pros mates outros e coisas... Ele é grandão, assim... Aquele que... Tem aquela... Barra que... Vai para o veneno, né? Aqueles braços assim... Aham... Ó... Aqui tem um pé de banana... É... Aqui tem um quintal, né? Lá embaixo tem outro... Ó... Tem mais galpão pra lá, ó... Tem mais... Galinha tem... Mas tem muita galinha... O senhor tem aí mais de cem galinha, frouxo? É... Tem... Muito mais, né? Tem mais... Aqui... A gente é sozinho pra cuidar de tudo, né? Daí... É... É... Tá difícil... Não acha mais gente assim... Pra trabalhar, rapaz... Uhum... Ali tem aquela plantadeira, né? A de plantar milho ali... Feijão... Essas coisas... Plantar soja... Aqui um propãozinho... Só pras criação, né? As criação tão lá pra dentro... Aham... Olha aí, gente... Ó... Galinha... Tem galinha pra tudo lado... Pintinho... Ó... Ó... Tem umas galinhas lá... Aqui eu guardei... Contei uma lenha... Aham... Guardei uma lenha... Ó... Tem outra galinha ali, gente... Ó... Ah... Uma... Uma lenha pro inverno... É... Ali mais galinha... Tenho aqui também mais um pouco de lenha... Por causa que... Outra galinha... A gente tá guardando... Olha aqui... Essa aqui... Aqui tem outro quintal... Ah... Aqui tem um quintal bonito... É... É... O quintal tem que ser bem fechado... Por causa desse mundo de galinha, né? É... Olha aqui... O quintal tava cheio de lenha... Aqui tava... Tô esvaziando... Como é que vocês chamam essa telha? Telha de barro? Telha de barro... Telha de barro... Telha de barro... Essa matéria é antiga, né? Os galpão tão... Caindo... Mala... Dizia mala, né? Dois lados assim... Não tinha mala no animal uma vez... Aham... Tinha... É, né? Olha aqui... Olha que flor ali, ó... Essa ablorece só em dezembro... Tem um final... De novembro, dezembro... Aham... Isso aí é sobre a girana... Sobre a girana... É... Vamos lá mostrar ela... E aqui... Ah... Aqui tem um cerne, ó... Aqui tem uns pedaços de cerne... Isso aqui vira pedra... Isso aqui não apodrece nunca... Na terra também, ó... É... Tem palanque por aí... Nas cerca de cem anos... Não tem nada ruidinho... Nada... Mais um pouco de lenha aí... Para guardar, ó... Aham... Aqui nasceu em cima de um palanque, ó... Nasceu ali... Os... Passarinhos... De certo... Botaram ali a semente, né? Aham... Aham... Isso vai dar tanta flor... Vai ter tanto para abrir ali... Uhum... Como é que é o nome? Sobre a girana... Sobre a girana... É... Olha só... Tem muita abelha aí, gente... Uma flor muito... Bastante... Um cachorro grande, né? Gente, tem muita abelha aqui, ó... Meu Deus do céu... Olha a sobre a girana... Ofereço para vocês, pessoal... Que estão assistindo esse vídeo até agora... Essa mangueira aqui... Era até lá no fundo, ó... Tudo de laje de pedra... Agora... Ah... Vamos lá que eu quero mostrar essa laje de pedra... É... Essa aqui era... Como é que vocês chamavam? Laje de pedra? É... Por causa que... Lá na serra... Aquela é taipa, né? É... Feita assim as taipas... Aquela é... Aqui não... Essa aqui é pedra... Feita uma cerca de... De laje, né? De... Trazida lá da linha São Pedro... Da linha São Pedro... Dá uns oito quilômetros... De carro de boi... Né? Pá... Tirada lá e quebrada tudo em metro... Assim, ó... Ela ia lá... Naqueles eucaliptos assim... Lá no... Aqui o terreno... Esse terreno aqui tem... Duzentos metros de largura, né? Aham... Vai aqui... Vai e vem do rio, né? Agora estou só com essa mangueirinha aqui, ó... Para criar um porquinho, né? Uhum... Daí eles vêm na água aqui... Aqui tem até peixe... Porque... Escapa de vez em quando... Do argum açude ali para cima... Tem tilápia aqui... Olha só... E a tilápia ela se procria bastante... Olha o tamanho... É... Bem grandona aqui... Né? Olha... 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 Olha como ela... Se escapa, né? Aham... Olha... 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 Eu vou embora também... Eu nunca... Nunca pesca? Nunca pesco... E não trato... Nem nada... Assim... Fica aí... Ah... Eu quero mostrar a pedra... Como é que o senhor chama? Ali passa no canto ali? Ah... Não passa... Não passa... Mas eu quero chegar ali para me filmar... Porque eu nunca vim, sabe? É a cerca... Vocês chamam de laje... Mas... Tinha que ser num lugar que ela é... Era quatro lajes e um palanque... Ah... Olha só, pessoal... É... Ela racha... Pedra... Que não vai dar de passar... E lá o pessoal... Está vendo? Ó... É uma pedra grande... São quatro lajes e um palanque... Pode ver... É... Quatro lajes e um palanque... Era... Era usado para quê a laje? Para cercar porco, né? Cercar porco... E aí tinha um arame também que era gado... Gado e porco, né? A laje embaixo o porco não passa... É... O boi não passa porque tem um arame em cima... É... Quixo laje... É... É... E era botado assim no meio... Não era botado do lado da pedra... Era botado um palanque... Que ele fazia cerca também... Rendia mais um pouco... É... E se bota no... No... No encostado da... Assim... E quando eles brigavam os toros... Daí quebra a pedra... Quebra a pedra... Empurra, né? Então era botado... É... A laje e mais um palanque... Assim lá... Fazendo cerca, né? Olha só... Então... Então... Traziam oito quilômetros essas pedras? É... De carro de boi... E... E... Pagava... Dar pro homem... Um... 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 Um real... Acarrada... Não sei quanto é que o pai falava... Porque ainda foi do tempo do nono... Mas ele contava, né? Daí... Eles é que iam lá tirar... O meu nono... O meu pai... Que ia lá na pedreira... No morro... Daí... Eles fincavam as cunhas... Assim... Levantavam aquela laje... Do tamanho de uma casa... Assim... O pai contava... Depois quebrava... Nesse tamanho ali... É... Desse tamanho ali... E o carro de boi... Então... Era tanto de peso... Né? Era tantas lajes... Que vinha... Estrada atolador... Né? Porque não tinha estrada... Cascalhada... Uhum... E aqui também... Pra ir a Araranguara... Tudo pra costa do rio... Estrada de atolador... Então... A minha mãe... Ela ajudou... Levar a tropa de porco... Em Araranguá... A pé... Daqui a Araranguá... Dá quantos caiu? Trinta quilômetros... Trinta quilômetros... Tocado a pé... Quantos porcos? Tipo... Sem porco... Pá... Daí... É porco engordado... Na mangueira... Lá no morro... No meio da roça... Porque porco engordado... Em... Chiqueirinho... Pequeno... Ele não aguenta a viagem... Era porco gordo... Daí... Ele levava três... Quatro dias... Pra... Chegar em Araranguá... E ia também junto... Um... Uns carros de boi... Carro de boi... Concebe... Ela tinha algum porco... Que não... Não vencia... Então... Aqueles botava... Um carro... Carregar um carro de boi... Carro... E aí... Pousava... Em certo... Lugar... Casa... E... Botava os porcos... Pra... No pátio ali... Não sei... Com a minha mãe... Eu ajudei a tocar... Tropinha daqui... Na cidade aqui... A mãe já foi em Araranguá... Sem porco... E eu aqui... Eram uns... Quinze porcos... Só... Tocado aqui... Pois é... Você pensa o sofrimento... Porque... Eles nem tinham calçado... Eles andavam de pé no chão... Ah... Atrás desses porcos... É pé no chão... Porque eu também... Comecei a usar... Calçado... Bem... Bem... Grande... Já... Bem nasceu... Então... E a sua esposa... O senhor conheceu aonde? Ah... Como é que é o nome dela? Foi aqui em Jacinto mesmo... É... Aldívia Ramos... Quequeto... Hmm... Aldívia Ramos... Aldívia Ramos... Aldívia Ramos... Conheceu aqui em Jacinto? Sim... Aonde? Ah... Foi num... Num... Clube aí... É... Ali no... Tinha um... Lugar de dança... Assim... Não era bem clube... Assim... É um lugar de dança... Ali em cima do... Tal de Polaco... Que tinha... Embaixo tinha um bar... E em cima tinha um... 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 Salão de dança... Daí que conheceu aquela prenda lá... É... Daí foi visitar ela? Como é que foi? Ah... Daí a gente passou a conversa, né? Daí... Aí deu certo e... Casou? Namoramos... Oito anos só... Bah... Dos 22 até os 30... Ah... Foi bem namorado... Ah... É... É... E daí o casou... O senhor casou aonde daí? É... Casamos aqui... Já sinto, né? Na igreja? Na igreja... Eterno e tal... É... Pois é... O senhor casou há 47 anos atrás... Era diferente as coisas, né? Então, hoje já é diferente até o casamento Porque naquele tempo era comunhão universal de benda Hoje é parcial, né? E ainda, hoje nem caso mais O senhor casou na igreja? Casei na igreja e não se viu Mas daí ia pro casamento, já tinha carro na época? É, já Mas eu não tinha, eu acho Foi a pé casar? Daí a gente foi com outros, né? Foi aqui, aqui é perto, né? Daqui na cidade ali O senhor já tinha vestido terno na vida ou não? Eu não acho que... Sei lá, eu acho que terno mesmo, eu acho que não, né? Foi pra casar É Pois é Daí casou e veio pra cá É, daí a gente já Já morava aqui, daí A gente casou E ficamos Eu fiz a casa, aquela casa branca ali Aham Tinha tudo ali Fogão e tudo Mas eu fiquei na cozinha com a mãe, né? Só, só dormia na casa Casa branca, né? E aí Ela veio pra cá Mas aí meu pai já tinha Tinha falecido, né? Porque eu casei Em 77 E meu pai faleceu em 74 Ah, seu pai faleceu antes O senhor é dos mais novos, no caso? Eu sou dos mais velhos Ah, o senhor é dos mais dos primeiros, no caso? É, só tinha uma Uma mais velha, né? E os seus irmãos Eles foram Eles foram saindo Foram pegando uma idade Foram saindo dentro de casa? Não, não Saíram tudo novo Saíram tudo novo E E tudo E tudo pra estudar, né? Porque Daí Eles Penderam pra aquilo Meu pai não queria O pai queria que Ficasse pra trabalhar Mas eles E Foram estudar E E E não faltava Na Na escola E foram Muito bem Foram muito inteligentes Teve uma menina que No ano tirou Tudo Tudo Naquele tempo Era Não era dez Era cem Uhum Com estrelinha ainda Nossa Então é uma turma inteligente A turma inteligente Diz que era Com estrelinha Aí ela passou também Na federal Hoje ela também É dentista Em Cascavel Ela faz curso Em Estados Unidos Tudo, né? Ele também é dentista Que eles se encontraram Lá na faculdade Federal, né? Na federal Então eu tenho Então eu tenho Duas dentistas Dois agrônomos Dois Dois Três, quatro Advogados E tudo com Tudo com Universidade Né? A mais Que menos Estudada Também era Uma que é professora Que já é Aposentada Que é mais velha Do que eu Já está com 79 Quase 80 E saíram Tudo novo Saiu um Para ser padre É Saiu Foi Aquele Abaixo de mim É o tal De Vinícius Muito inteligente Também E Fiz Depois Psicologia Filosofia Teologia E E depois Mestrado Doutorado E mora Lá em São Paulo Daí Mas ele não seguiu O padre, né? Não Isso aqui não pode É, né? O gado come É plástico? Às vezes come Plástico de bolsinha E coisa Eles até comem Mas não presta, né? Acaba morrendo Porque não volta Para resmoer Então A gente cuida muito Desses negócios De plástico Mas ele tem Tem Minha filha Que mora ali Que é da Retrobendo Aham Eles não cuidam muito Porque eles são empregados Tá Viu? E aqui Esse Aqui Esse Pasto Ou é grama? É É pasto Pasto, grama É a mesma coisa Tá O senhor que plantou? Plantado, né? Olha Quase não foi plantado Mas quando a gente Derruba a roça E vem alguma semente Daí Ele vai Vai fechando Vai fechando E vai A gente cuidou Tudo isso, né? Que limpou E Então Aí De grama, né? Mas é Bom é plantar também, né? Uma planta Uma grama de qualidade Aquela moranguinha É Moranguinha Moranguinha Cabutiá Cabutiá Daquela Boa Mas lá Tem aquelas Que é pra polinizar Que é Amarela Abóbora menina E o senhor tem medo De ficar sem lenha? Ah O senhor tem medo De ficar sem lenha? Não é É que Não pode mais, né? Eu tenho ainda Bastante mato Terreno Com mato, né? É outro terreno lá Mas Não Ibama Não pode mais Derrubar Mata Atlântica Então Isso aqui É Eucalipto Eucalipto Aproveitamento Eucalipto Daí A gente A gente paga Assim pra Derrubar Paga assim Pra cortar E aí A gente guarda Assim, né? Pro ano, né? A todo ano A gente derruba Um Uma malinha De eucalipto Um pé De eucalipto E Faz a linha Porque a gente Usa assim Pra Fogão Só fogão Além A gente tem fogão A gás E coisa Imagina Não usa Eu tava vendo Tem lagarto Lagarto Pega os pintos, né? Ou não pega? Olha Ele come muito ovo E pega pinto também E tem muito lagarto É, eu vi dois Tem muito E hoje Que não tem sol O dia Que tem bastante sol Nossa Tem uns grandão E aí Para quê? Porque Cachorro Não tem mais cachorro Morreu Tem só aquele cachorrinho Lá que apareceu Aqui Uma cachorrinha E daí O bicho Tá se querendo Esses dias Deu gambá Aí Eu amei Uma ratoeira Peguei Uma porção Tem umas Bananas E aí O lagarto É bom Também Para um lado Que ele mata Cobras Ah, é Mas é que Ele come ovo A galinha Põe muito ovo Ali no chão Daí já era Nas capoeiras E ele Antigamente Antigamente Eles comiam lagarto Ah, tem gente Que come Eu nunca comi Ah, tá Muito bem Pessoal Olha aqui Esse trator daqui Ah, não olhamos Não olhamos Passemos reto Olha só Aham Olha o outro Mas olha Já dá 200 Olha, se não dá Mas não dá perto Quase um porco gigante Eu queria que o senhor Entrasse aí Para mim tirar uma foto Consegue Tá fácil ou não? Ela é meia Ah, ela é meia braba? Braba, mas eu vou Vem com um par Assim pra Olha Vem aqui Vem aqui desse lado Aqui Que esse lado aqui Melhor Ah, tá Então vamos aqui Eu só queria que eu tira Essa Essa tábua Uhum Olha ali Você é um porcão gigante Olha Esse aqui Aí Deixa ela virar de lado Olha aqui Olha aqui Aí Aí tá bom Já Aí Não, deixa eu ir aqui Eu acho que aqui Se não fosse Olha que porcão Aí Aqui Aqui deu Aí É Muito bom Olha só Chamaram nós Para o almoço É Para nós Para nós terminar Qual é um conselho Que o senhor deixa Para as pessoas de volta Um conselho para a vida Olha Eu achei que no outro O senhor falou bem Falou em honestidade Eu 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 dei muita recordação Da minha mãe também Que Nunca tinha Nunca foi para a escola Mas Deu lição Para muita gente Porque Uma das melhores Escolas É a escola Da Da Sofrência Da 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 vivência Uhum A escola da vida É que ensina Diz um ditado Também Que o mundo judia Mas também ensina E aí É É isso aí Né Porque O que a gente Tem muita gente Que quer Acha que Se clama Das dificuldades E quer Conseguir as coisas Fácil Coisa fácil Vai fácil A gente comparava Um jogo Né Jogo De baralho De coisa Um jogo Que o cara Ganha dinheiro Vai fácil Também O cara Nunca ganha Porque depois Ele vai tentar Recuperar um pouco E ele perde mais Então a coisa Que vem fácil Ela vai fácil Então A gente Acha que O feijãozinho gostoso É aquele Que o cara Passa trabalho Passa dificuldade Então a gente Fazer as coisas Com gosto Fazer as coisas Com capricho Caprichar Fazer as coisas Com gosto Né Isso aí Que é O conselho Que a gente Pode dar Porque A gente Tá com essa Idade E E eu não quero parar Tá certo Para eu Deus abençoe o senhor Grande abraço Obrigado viu Por receber nós aí É Valeu a pena Ganhamos o dia hoje Falando com homem Que nem o senhor 77 anos Nessa disposição Pessoal Vocês estão assistindo Deixa o like no vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Pessoal Vendo com a gente Que aqui é cheio de vídeo Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link Para você De outro vídeo No nosso site da Roça Só clicar e assistir Muito obrigado Pela audiência E até a próxima Valeu gente Aqui é uma casa Mais de 100 Show de bola